Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês o método de captura da planta carnívora nepentis. Como que essa planta trabalha? Como que ela atrai os incêndios? Então gente, já faz cerca de 10 minutos ou mais que eu tô observando essa abelhinha aqui nessa planta. Aí eu já observei que ela tá um pouquinho enfraquecida de tanto néctar que ela tá tomando. Então eu comecei a filmar pra mostrar pra vocês porque eu tenho certeza que essa abelhinha é uma abelhinha que ela vai cair dentro desse jarrinho, tá? Então a planta carnívora nepentis, ela produz essa armadilha em forma de jarros, tá? E esse jarro ele produz, além dele ter uma coloração super atrativa pros insetos, tá? Ele tem uma coloração em cada estágio dele, ele produz uma cor diferente pra atrair insetos. Ele também produz, gente, um néctar que tem um odor super atrativo aos insetos e tem um sabor também muito bom pra eles. Então eles vêm se deliciar desse néctar e conforme eles vão se deliciando desse néctar, eles vão andando em várias partes dessa planta pra poder conseguir mais néctar. Então ela produz bastante néctar no opérculo, que é a tampinha onde a abelhinha estava. Ali no tendril, você vai ver umas gotinhas lá onde a abelhinha está, tá vendo? Aquilo são nectares espalhados ali. Pode ter no tendril, pode ter também no corpinho do assídeo, tá? Então eles ficam ali se lambuzando, assim como nessa parte, como eu falei, no opérculo, tá vendo? Que é onde ela vai agora. Tá cheio de néctar espalhado. No peristômio, que é a borda, é super escorregadio e produz bastante néctar. Então, conforme ela está andando e se deliciando, em algum momento ela acaba escorregando e sendo capturada por esse assídeo e não consegue retornar mais, tá? Eu vou virar aqui a câmera. É porque eu estou em cima de uma escada, gente. Estou me posicionando melhor pra conseguir mostrar pra vocês. Então, ó, conforme ela vai andando todo esse jarrinho atrás de néctar, em algum momento ela escorrega e cai. Deixa eu virar pra gente conseguir enxergar ela do outro lado. Pronto, vocês viram né, gente? Ela tentou voar e caiu. Já foi lá pra dentro. Foi capturada. E é assim que a Nepentis captura, gente. Olha lá. Vou virar aqui. Pronto. Virar pra mostrar pra vocês agora ela capturada. Ela lá dentro do jarrinho. Pronto, gente. Consegui pegar uma parte bem legal aqui, ó. Que dá pra ver ela. Ela já tem outros insetos lá dentro. Tá vendo? Um formiguinho lá no fundo. Ela tá agarradinha em outro inseto. E a partir daí, ela... Esse jarro agora ele vai fazer a digestão. Que é nada mais nada menos do que a absorção dos nutrientes que ele pode absorver desse insetinho. Tá bom? E aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho melhor pra vocês. Tá vendo? Minha mão parece que tá molhada. Né? Isso aqui tudo é néctar, gente. É o néctar produzido aqui pela Nepentis pra capturar os insetos. E assim, não tem nenhum... Eu acho que não tem nenhum estudo comprovado ainda. Mas eu também já percebi que os insetos, eles ficam um pouco dopados. Então assim, parece que elas voam um pouquinho mais fraco. E isso também influencia. Pra que elas não consigam subir, gente. É isso. Vimos aqui uma captura da planta carnívora Nepentis. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.